Olha só meus amigos, estamos aqui na casa do nosso amigo Francisco, estamos aqui, parece que eu vi ali a dona Sandra vai passar ali, você vê? É lá e vindo lá, ué. Não sei se ela vem pra cá ou vai passando. E você, como é que você tá? Diga pra nossas amigas aí, como é que você tá? Tô melhor, cara, você tá melhor. Tá melhor? Dá pra ver que você tá melhor, viu? E graças a Deus você tá melhor e nossos amigos com certeza vão ficar muito felizes, viu? De ver que você está bem. Ali você tava ali escrevendo, é? Tentando desenhar ainda, repara que eu sou bom em desenho. Você era bom em desenho, é? Ah, você desenhava? Hoje, agora você tá desenhando ali o que que você tá desenhando ali? Eu não encontro nada. Nada? Olá, tudo bem? Aqui com a nossa amiga dona Sandra, que você chegou caladinho. Diga um boa tarde pra nossos amigos. Boa tarde. Cheguei da rua ainda agora. Chegou da rua ainda agora? Você me riu por lá, não? Não. Não? Fui no Marra Graça. Nós fomos lá no sindicato. Foi? Sim. Sindicato da onde? Das cabadeiras de coco? É. Foi. Você quer vender seus cocos, hein? Como é que é? Não, eu quebro no Marra Graça. Às vezes a gente vende, às vezes quebra, tira azeite. Ah, tá certo. Mas eu não quebro não, só vou mesmo pra... Fazer, dar assistência? É. Fazer o almoço, quebra algo que eu coloco alguns. Por causa da cor, frio do braço. Aham. Tá muito bem. Tá junto, pouco. E o nosso amigo Francisco, como é que ele tá? Diga pra nossas amigas. Francisco quer dizer que tá melhor, ele só não tá caminhando direito ainda. Ah, ele não tá caminhando direito. É? Mas não consigo levantar, né? Pode levantar pra nós ver. Levantar pra nós ver. É, caminhar de um pouco. Tem alguém aqui fazendo isso lá? A gata. Ah, uma gata. Levanta aí pra nós ver. Olha aí. Com fazendo força... Parece que essa perna aqui, ela é mais... Ela é... É lá? Que ela é... Dá mais trabalho. Dá mais trabalho, né? Olha aí, mas já tá se levantando. Com muita dificuldade, já tá andando, olha só. Devagarzinho, fazendo os exercícios. Vai dar tudo certo. Que maravilha. E pode sentar de novo, meu amigo. Não vá... Também vá que não dá certo. É aprender a andar de novo, né? Tá caminhando igual com a Maratona Ana. É. Tá aprendendo a andar de novo, né? Que situação. Que situação. Nossos amigos que estão assistindo esse vídeo. Meus amigos, o negócio é muito mais sério do que você pensa. Aprender a andar depois dos seus 19 anos. Você tem, né? 18 anos de idade. Mas é isso mesmo. Isso é coisa que faz parte da vida da gente. Você entendeu? É só uma... Coisas que vem que é pra gente... Fortalecer a gente, Francisco. E eu espero que isso não aconteça mais, né? Né, Adriana Sanda? É sim. Estamos aqui na torcida. Me diga como é que tá a energia. Já conseguiu a energia? E o que é que tá faltando? Diga aí. Eu acho que é ir lá. Dá uma pressão no... Faz muito. É? Só dá uma pressão lá pra vir. Meu Deus do céu. Esse custo mesmo, se eu não for lá... Meu Deus do céu, que situação. Ele não sabe que você tá com mais de quantos dias essa energia? Que você voltou. Já tá com uma semana você tá sem energia? Ou mais, né? Já mais. Já mais. À noite? Como é que você fica à noite? Diga como é que é. Nas velas? É, às vezes eu dormo tranquilo. Normalmente. Dorme tranquilo. Acabou aquele negócio de você tá com medo de alguma coisa? Passou isso? Passou? Que às vezes você tá mais ou menos, né? Às vezes você falou que tava um pouco suspeito com o Ilânia. Cadê o Ilânia? Como é que tá o Ilânia? Você não tem notícia dele? A última notícia foi quando ele veio aqui mesmo. Foi fazer um tal de visita, né? A gente começou a falar. O meu mundo daqui, né? Procurou a bendita índice. A bendita televisão. Não encontrou televisão. Dizer que a televisão não está ali, meus amigos. Meus amigos vão pensar. Cadê a televisão da dona Ana? Que não está mais ali. Dizer que essa televisão tá guardada. Aqui na casa da dona Ana. Com a responsabilidade de nós todos aqui, né? Não é dizer que só minha, né? E a gente vai sempre falar o que tá acontecendo. Que é pra nossos amigos e acompanhantes, entendeu? Pessoas que não gostariam de ver as coisas sendo destruídas. Você entendeu? Não é isso? Dizer que o Francisco escolheu pra ele ter uma gata. Ele pegou uma anjubinazinha, né? É isso aí. Eita, rapaz. Você vai... Pois é isso aí, meus amigos. Chegou aqui bastante alimento pro nosso amigo Francisco. E o Francisco já está melhor. Ele disse que consegue fazer alguma... Você consegue fazer sua comida que se tiver bom? Quando tiver bom, eu consigo. Consegue, né? Fazer a alimentação dele, a própria alimentação dele. A gente também agradece também. Aqui é a nossa amiga dona Sandra, que tá sempre dando um apoio. Olha só. Eu tô aqui. Eu tô falando pra ele só ir caminhando, pra ir pras pernas enfraquecendo, entendeu? É, exatamente. E é o bom e o ruim, sempre nós estamos aqui. Pra ajudar ele. É aquele terro doente, que é o terro bom. Somos sempre vizinhos, estamos aqui. Sempre vizinhos. E pra esse capinário na frente? O pai roçou. Ah, seu pai roçou. Ele roçou ali atrás. Ele roçou lá atrás. É porque foi com o fracão, porque a força do Pedro quebrou. Foi, né? Dizer que o Francisco tá bem melhor, nossas amigas estão nos acompanhando aí os vídeos. Eu fico triste porque o periodinho que foi feito o pedido da energia não chegou até agora, né? Mas vai chegar, né? Isso que... Mas era pra estar mais limpinho, mas falta de água sanitária. Ah, falta de água sanitária. Eu acho que morro o Pedro pela roária ali. Seu Pedro? Pô, eu chamei ele lá hoje. Olha só, os vizinhos estão... Seu Pedro já se comprometeu, viu? De te ajudar o que ele puder, sabe? Não é dizer que ele vai ajudar. Ele vai fazer o que ele pode, entendeu? Vai mandar eu vir. Pode mandar vir. Porque é só dele dizer assim, não, Sandra, hoje eu não posso ir, mas a dona Sandra vem. Então isso é muito importante, viu, Francisco? A questão dos vizinhos. Olha assim, a dona Sandra tá falando que tá sem... Água sanitária. Água sanitária. Dizer que essa sexta base que ele mandou pra você foi a nossa amiga anônima do de Itapé, vamos ver bem aqui, a nossa amiga anônima, vamos ver aqui, vamos ver aqui, de Itapé-Tininga, São Paulo. A nossa amiga anônima de Itapé-Tininga, São Paulo, mandou pra você 300 reais. Muito obrigado, anônima. Anônima. Você sabe o que é anônima, né? É. Sabe o que é, né? São pessoas anônimas que não querem ser identificadas. A nossa amiga anônima de Itapé-Tininga, São Paulo, mandou 300 reais pra você. Foi paga aqui uma conta de luz no valor de 82 reais e 20 centavos, né? A gente vai passar o troco pra você, que a nossa amiga dona Sandra já tá dizendo que tá faltando... Água sanitária. Água sanitária. Isso é muito importante em casa, né? Sabão. Sabão. Depois a dona Sandra vai até tá comprando isso pra você. Não é isso, dona Sandra? É uma... Dá certo, né? Eu vou passar aqui, 80 reais tem que passar pro nosso... 18 reais tem que passar pro nosso amigo Francisco, olha só. Pega aqui 16 reais, segura aqui. E pega aqui e vou ver que eu tinha dinheiro trocado aqui no bolso pra me repassar. Deixa eu ver aqui, tá aqui, ó. Isso. Olha só, meus amigos. Isso é o troco dos 100 reais, viu? Que foi paga aqui a conta de energia. Você já tá com ela aí, né? Só agradecer. E agradecer, né? Isso. Muito obrigado a todos, né? A todos que acompanham, a todos que doam, a todos que estavam preocupados, que a gente estão preocupados, né? Exatamente. E tem pessoas preocupadas com você que quer ver você bem, certo? Olha, aqui nós estamos aqui com a nossa amiga, vamos ver aqui, vamos ver aqui a nossa amiga Marinalda. A nossa amiga Marinalda, ela mandou pro Francisco 50 reais. A nossa amiga Marinalda mandou pro Francisco, filho da dona Ana, 50 reais. Ela até falou aqui pra pagar a conta de energia, mas graças a Deus, nossa amiga Marinalda já está tudo ao quê? Eu tô aqui repassando porque eu tenho algumas coisas pra acertar aqui, ô Francisco. Depois, você compra agora e tá faltando pra casa, que isso é muito importante, certinho? Já a Jole passou aqui o comprovante, que eu também quero falar o nome da nossa amiga é... É... Lila. Lila. A nossa amiga Lila, espero que eu tenha dado o recado direito, aqui a minha esposa que anotou. A nossa amiga Lila mandou, o nosso amigo Francisco mandou 30 reais. Aqui está. Muito obrigado a todos, Lila. Muito obrigado, Francisco. A todos. A todos, né? Aqui está o comprovante, dizer muito obrigado. Aqui está o comprovante de todos, viu? Francisco, graças a Deus, tá melhor. Agora, com uma compra em casa, é bom demais, viu? Dizer muito obrigado a nossa amiga de Itapetininga, São Paulo. É a nossa amiga Noima. Você quer falar o nome da nossa amiga aí? Você consegue falar? Dona Marinalda. Marinalda, né? Muito obrigado, Dona Marinalda, Dona Lila, a todos, né? E a nossa amiga Anônima, que o Francisco sabe o que é Anônima. É pessoas que não querem ser identificadas. Ser identificadas. Olha, isso é importante. Às vezes a pessoa não quer ser identificada, colocar Anônima, né? E a nossa amiga, com certeza, está nos assistindo aqui e está batendo a palavra para você e dizer que você está bem, está melhor. Não é que está bem, está melhor, você entendeu? Melhor, né? E a gente vai ficar sempre falando como é que você está e... E espero que nos próximos vídeos aqui já tenha energia. E também eu escutei esse gato miar agora aqui. Eu quero até pedir desculpa a nossa amiga, a nossa amiga, que eu não vou estar citando o nome dela agora aqui, que mandou um dia para comprar ração para o gatinho. Mas eu prometo para você que até amanhã a tua ração está por aqui, certinho? Obviamente. É, a nossa amiga que eu passei em casa agora e eu... Ele come junto com você. É, e aí a nossa amiga mandou ração para o gatinho e eu vou estar comprando nos próximos vídeos e a nossa amiga vai vir aqui, tá bom? Tanta gente boa no mundo. Tanta gente boa no mundo, não é isso? E na hora que eu entrei ali, que eu me lembrei dessa ração porque já era para entrega no outro vídeo, já era para ter entrega. E aí a nossa amiga mandou uma mensagem, Chico, você não errou a ração do gatinho. Mas eu vou já comprar e vai estar nos próximos vídeos, viu minha amiga? E o gatinho vai saborear da ração. É dizer muito obrigado. Francisco, quer falar alguma coisa, Francisco? Muito obrigado a todos, né? De novo. Que eu sempre esqueço de dizer muito obrigado porque eu sou meio fechado assim, do lado das pessoas. A gente não entende, plenamente. A gente entende tudo isso. Aí a gente quer deixar bem claro aqui para algumas pessoas que estão às vezes aqui, até da região que está nos assistindo. Questão do Ilande. A questão do Ilande é... O Ilande pode uma hora querer vir, como já aconteceu, deles na equipe, querer pegar alguma coisa, não já? E dizer que alguém que achar que o Ilande vai pegar alguma coisa da casa, isso não é legal, você entendeu? Não é legal ele fazer isso porque a gente, se depender de mim, ele não vai pegar. Se comprar, se compra, toma, devolve. Exatamente. Aí o que acontece? Não é isso. Eu não gostaria que tirasse de dentro de casa, você entendeu? Mas se for por aí, ele tira? Ele tira. Mas aí a gente vai estar falando que a gente não... Se tirar, mas não é com o consumimento da gente, você entendeu? A gente vai deixar isso bem claro porque, que nem eu acabei de falar com a Francisca sem gravar, a dona Sandra está aqui presente e está ouvindo tudo isso, que as coisas são deles, né? Mas para ele usar, excluir, mas dentro da casa, dentro do terreno. Não é só do Francisco e não é só do Ilande. E também não vai ter esse negócio de divisão, você entendeu? Não tem nada desse negócio de divisão porque... Quem come, quem come. Quem come. Está aqui, tem alimentação. Quem come se não quiser. Tem alimentação, o Francisco está aí, o Francisco é responsável por... Depois que eu saí daqui, ele que é responsável por tudo. Então, a gente vê que o Francisco, ele é a pessoa que... Que ele dá conta disso, você entendeu, Francisco? Antes da dona Ana falecer, ela já falava muito bem de vocês, você entendeu? Até a dona Ana, quando a gente tinha alguns dinheiros, era na sua mão, não era? Era na mão do Francisco. E a dona não, você está na mão do Francisco e pode deixar que está tudo certinho. Isso é muito importante porque se você não depositar confiança, fica muito difícil, você entendeu? Isso agora é lamentável o que está acontecendo com o Ilande porque a gente gostaria de estar ele aqui junto com a gente. Mas não, agora ele saiu de casa, não pretende voltar e também a gente já percebe que ele quer, tipo assim, fazer uma divisão das coisas. Isso não é legal, você entendeu? Isso não é legal porque depois ele vai, leva, vende por qualquer preço e que ele também não sabe do preço de nada, né? Porque sabe que... Ah, ele deu um celular por 50 reais. Exatamente, então isso é muito difícil, muito difícil mesmo, mas vai dar certo, viu Francisco? A gente vai ficar aqui na torcida, que o Ilande se acerte, entendeu? Que é isso e que o Francisco também torce por isso, não é isso? Porque até o Ilande disse que não gosta muito do Francisco porque o Francisco ficou pegando o pé para ele ir para a aula, né? Isso é o mínimo que você poderia estar fazendo com ele, é o mínimo. Preocupado por ele estudar, por ele querer fazer a mudança, entendeu? Que a gente torce muito por isso. Mas infelizmente isso ainda não aconteceu ainda. E vai ficar por aqui dizer, minha amiga que mandou a reação, no próximo vídeo. A gente vai já passar a lista, a gente vai comprar e trazer. No próximo vídeo vai estar no vídeo, tá bom? Dizer muito obrigado e a gente vai falar o seu nome lá. Valeu meus amigos! Dona Sandra, você quer falar alguma coisa? Dona Sandra? Não. Quer falar nada? Não. Mas por que você não quer falar nada, mulher? Nada. Só estou aqui para ajudar, né? Enquanto ele te rebom, estou aqui. Está ajudando, né? Não estou na vez que eu estou em casa, mas quando eu estiver... É porque hoje eu fui para arrumar o Pedro Tarno, quando eu cheguei ao almoço, estava feito para ele. Seu Pedro também veio e fazia dar força, né? A gente ajuda sim, a gente só quer que ele fique bom para cuidar da casa da mãe dele, que é dele, né? Casa dele. Mostrar como eles têm esse poder de poder cuidar da casa da mãe dele, Francisco. Esse poder que eu sei que você tem isso. Espero que aquilo que você se fechou, fechou para o mundo, isso vai passar, viu? Vai passar e a vida vai continuar e você vai se adaptar à realidade, porque a realidade, ela é essa. A sua mãe, ela não volta mais. Então, você vai ter que dizer assim, agora eu vou ter que seguir minha vida, porque as coisas não vai ser fáceis, entendeu? Então, faça um esforço para você se adaptar o mais rápido possível à realidade social, entendeu? A realidade de estar no mundo aí e quem sabe, para a frente nós vamos. É a Dona Lila. Não, não falei não. Não, não falou do cabelo. Falei na nossa amiga Dona Lila, que a gente está acrescentando um vídeo aqui, mais uma vez, nossa amiga Dona Lila. É porque ela se mandou R$30,00 para o Francisco e deixou bem claro aqui, que é por cortar o cabelo. Certo? Aí ela até pediu para o nosso amigo rim cortar o cabelo, que era o nosso amigo Chaguinha Pescador. Só que é uma região, não é muito perto do Chaguinha Pescador, mas quem sabe que uma hora a gente vê, a gente pode estar trazendo ele aí. Sabe, se você quiser, se você não puder se levantar, como a irmã não pode levantar ainda, a gente pode estar trazendo ele para cortar o seu cabelo aqui. Pode ser? Pode ser. Ele já traz. Então, muito obrigado a nossa amiga Dona Lila. As nossas amigas preocupadas com você, com o seu bem-estar, você entendeu? Agradeço. Quer que você corte o cabelo. Dizer muito obrigado a nossa amiga Dona Lila. E a gente vai fazer sim isso, viu minha amiga? Acompanhe os próximos vídeos aí, que a gente vai fazer tudo sim do jeito que as nossas amigas pedem. Porque, como a gente sempre fala, esse trabalho é feito em nome das nossas amigas e amigos. Então, a gente vai fazer do jeito que a nossa amiga pede. E já vou mandar um recado aqui para o nosso amigo Chaguinha Pescador, viu meu amigo? Você já está convidado aqui para vir cortar o cabelo do nosso amigo Francisco, filho da Dona Ana. E até o próximo vídeo. Valeu, 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 valeu.